O dia dos namorados vai ter os embalos da dupla Ana Vitória, quarta-feira no Teatro Positivo às 9 da noite. Em cartaz dos cinemas, Rocketman leva para as telonas a trajetória de um dos maiores nomes da música, Elton John, um retrato extravagante do ídolo mundial. No Teatro Positivo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem o último show da turnê com as músicas dos álbuns 2 e Que País É Esse, da Legião Urbana, hoje 9 da noite. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic. Vai ter youtuber no Teatro Positivo, Authentic Games, que tem 17 milhões de inscritos, se apresenta no sábado às 5 e meia da tarde. Há 70 mil joinhas, pessoal. E no Paranaclube, a noite de sábado vai ser de rock'n'roll com supla. O roqueiro participa da festa 80's Friends, dedicada à cultura dos anos 80. E vai ter atração internacional em Curitiba. O cantor Jorge Drexler faz única apresentação no Teatro Guaíra, sábado às 9 da noite. Também não vai faltar pagode e música brasileira no sábado. Alexandre Pires e toda a sua brasilidade vão desembarcar na live Curitiba. O show no Baile do Nego Véio está marcado para começar a partir das 10 e meia da noite.